Fala galera, é Bodybuild de quarta-feira, vamos começar o nosso treino, você vai pegar o seu objeto, vai apoiar onde você quiser. Nossa primeira parte vai ser um emon de 10 minutos. No primeiro minuto eu quero que você faça 9 movimentos de reverse landing. Vai começar com uma perna, faz a mesma perna toda primeiro, isso, faz 9 movimentos de um lado, troco, faço 9 movimentos do outro. Isso é o seu primeiro minuto. Seu segundo minuto eu quero que você faça, sem objeto, o máximo de slow air squat. Você vai demorar 3 segundos para descer, 3 segundos para subir, tranquilo? E você vai fazer o máximo que você conseguir em 1 minuto. Isso foi o nosso primeiro emon. Vai revezando entre esses dois movimentos até fechar 10 minutos. Seu segundo emon também tem 10 minutinhos, o primeiro movimento vai ser usando a sua, em casa vai ser usando a sua cadeira, desculpa aqui, a gente vai usar a caixa, você vai fazer 8 movimentos de bugar em split squat, terminou os 8 em uma perna, você troca, faz 8 em outra perna. Isso no primeiro minuto. No segundo minuto você vai fazer o máximo que você conseguir, pega o seu objeto, Rai, vira de ladinho, faz uma semiflexão do joelho, bem curtinho, abre bem o peitoral. Você vai fazer o máximo que você conseguir de stiff, mesma dinâmica, 3 segundos para descer, 3 segundos para subir, tranquilo? Então vai usar o minuto todo para poder movimentar, show? Nosso treino de bodybuilding, qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda para a gente. Valeu!